Colocar em campo de melhor, por conta de todas as capacidades físicas, e você colocou um time não apenas para competir, mas que conquistou os 3 pontos. Hoje, contra o Cuiabá, que estava invicto a 4 jogos em casa. E essa distância para o Botafogo encurtou um pouco, devido ao resultado do Botafogo na rodada. E quando você falasse um pouquinho da raza do seu time, do jogo de hoje, e sobre esse resultado de encurtar um pouquinho a tabela? Olha, o que te posso dizer, o que eu digo sempre a todos vocês, é que jogamos na máxima força. Independentemente da vossa opinião, é a vossa, todos os jogos, todas as escolhas que eu faço, é para eu jogar sempre na máxima força. Foi o que fizemos aqui hoje. Felizmente hoje o resultado foi condizente com a exibição. Nós conseguimos produzir num gramado fraco, produzir muitas oportunidades, algumas delas com um gramado em condições, se calhar... Mesmo até para o adversário, que teve uma oportunidade na primeira parte, na zona do penalti, que se calhar com um gramado em condições, a bola não tinha subido, não tinha saltado antes, assim como para nós. Mas pronto, é o que temos. E fizemos um belo jogo em que o resultado foi positivo, esta era a nossa intenção. E pronto, em relação àquilo que tem a ver com a distância, o Botafogo tem uma margem super confortável para perder jogos e ainda continuar na frente. Não altera nada daquilo que eu disse em relação ao Botafogo. Acho que têm tudo para ser campeões este ano. Já eu disse isso há atrás. Agora, a nossa obsessão, e tem que ser essa a nossa obsessão, é melhorar os nossos processos, os nossos jogadores crescerem, serem melhores. Essa é a nossa obsessão, é melhorar os nossos processos. Só isso. Abel, Matheus, o programa de chapa. Abel, muito se falou na imprensa quando a presidente adquiriu o avião. Hoje o Palmeiras veio a Mato Grosso, fez um jogo, já volta para São Paulo, amanhã treina, depois já vai para Colômbia e volta. Então, hoje, você, queria saber a sua opinião, o Palmeiras está em vantagem aos demais clubes na questão de logística, ou isso aí não interfere em nada do que aconteceu hoje em campo para preparar a equipe para jogar na Colômbia na quarta-feira? Olha, assim, felizmente o Palmeiras sempre teve esse cuidado, e agora mais, mas felizmente, já com a presidente Leila, nós sempre tivemos acesso ao avião charter, agora, ela comprou um avião e pronto, e logicamente que nos ajuda muito, quer na logística, quer na forma como nós podemos organizar as nossas viagens, como estava a dizer ao teu colega no início, a quantidade de viagens que temos, a diferença de temperatura, a quantidade de jogos que temos agora, porque é verdade que se fez uma coisa muito boa, que foi ter as datas FIFA, temos as datas FIFA, só que há uma coisa que não se mudou, que foi o número de jogos, a gente tem as datas FIFA, damos uma semana de descanso, mas depois vamos encabalitar os jogos, portanto, nós, a única coisa que se fez foi dar a data FIFA Libre, ou seja, eu se dou a data FIFA Libre, aumento este espaço, não reduzo a competição, isto vai pagar, vamos jogar jogos de dois em dez dias, três em três dias, o que nós sempre reclamamos, ou o que sempre pedimos, é que hajam intervalos entre os jogos suficientes para recuperar os jogadores, para não termos lesões, está a acontecer muito na Europa isso agora, estão a começar a sentir na pele aquilo que é jogar de dois em dois dias, fico feliz por ver vários treinadores na Europa a queixarem-se disso, porque é insano, e se nós queremos ver os melhores jogadores, os melhores espetáculos, temos que criar condições, mas isso obriga uma organização muito forte, obriga às vezes a tomar decisões difíceis, mas que depois no futuro não se podem tornar o espetáculo que é o futebol brasileiro mais fácil, mas isso são questões muito profundas, não é a minha função, e pronto, mas o importante é que, como disseste bem, temos mais uma hipótese de ter um avião que nos ajuda nas nossas viagens e na recuperação, mas nós, de certa forma, já fazíamos isso antes, agora temos um avião que viajamos que não é nosso, é da Leila. Abel Alexandre, Rádio Clube FM, hoje o Dudu, você poupou ele, quarta-feira o Dudu está 100%, o Palmeiras vai priorizar a Libertadores da América? Não, o Palmeiras não prioriza nada, o Palmeiras joga, como disse o teu colega, joga sempre na máxima força, só que em virtude da quantidade insana de jogos, é impossível, não é só a minha equipa, são outras equipas, é verdade que este ano, a meio do ano, houve uma alteração das regras em relação aos estrangeiros, que foi feita a meio do ano, ou já depois de começar a época, e nós tivemos que tomar decisões de mandar os jogadores embora porque tínhamos gringos a mais, ou estrangeiros a mais, nomeadamente o Marentiel, que mandamos para o Boca Juniors, se essa regra tivesse vindo mais cedo, se calhar não tínhamos feito esses empréstimos, mas essa regra veio a seguir, portanto, quando se quer, consegue-se mudar as regras, consegue-se melhorar, agora, pronto, tem tudo a ver com isso. Agora, em relação ao Dudu, como te disse, é um dia de cada vez, não sei, não te posso dizer nada neste momento. E a torcida colaborou, hoje compareceu em peso, a torcida matou o processo. Agradeço mais uma vez, eu acho que tem sido, felizmente desde que nós chegamos, acho que os nossos torcedores, os verdadeiros torcedores, aqueles que estão de alma e coração e que gostam do Palmeiras nas vitórias, nas derrotas, nos empates, e dos jogadores do Palmeiras quando jogam bem, quando jogam mal, que gostam realmente dos nossos jogadores, esses são os torcedores que eu particularmente gosto e me sinto identificado, e da minha parte, muito obrigado, vimos isso quando chegámos ao hotel, mas isso não é de hoje, é desde sempre, eu fico muito feliz por ver esse carinho, como te disse. Apoiar-nos quando nós estamos bem, é muito fácil, agora nós precisamos do apoio quer dos nossos amigos, quer da nossa família, quer das pessoas que gostam mais de nós em momentos que nós vamos perder, em momentos em que as coisas não correm tão bem, agora eu acho que fica bem evidente aos nossos torcedores, que espelham dentro de campo tudo aquilo que é a filosofia do nosso clube. Jogam sempre para ganhar, dão o melhor de si, esforçam-se, como disse, só tenho pena que não sejamos todos exigentes com outros organismos, com outras instituições, como somos com os jogadores, com os treinadores, com os presidentes, porque se assim fosse, seguramente que a sociedade brasileira estava muito melhor, se fôssemos tão exigentes como somos com os profissionais de futebol, fôssemos nas outras áreas, não é só no Brasil, no Brasil e no mundo. Boa noite, Abel, parabéns pela vitória, sou da Fina Barro, da Rádio Capital. Ainda sobre o Dudu, o Dudu desde que chegou ao Palmeiras em 2015, costuma jogar, pelo menos a maioria dos jogos pelo perdão, não sofre com muitas lesões, e agora tem sofrido com um desgaste muscular, que ele tira aí de algumas partidas como hoje, ou que faz ele não jogar 100% em outras partidas. Como está o mental, a cabeça do jogador, com a situação que ele vem vivendo? Olha, o Dudu é um grande jogador, com uma grande história no clube, que nos ajuda sempre que pode, você está sempre disponível. Como disse ao teu colega, não sei o que é que vai acontecer, ele quer sempre ajudar-nos, vamos ver um dia de cada vez. Mas já que ninguém me fez a pergunta hoje, ou poucas perguntas me fizeram sobre isso, acho que é dar os parabéns a estes jogadores, dar os parabéns aos jogadores que entraram, dar os parabéns aos jogadores que se prepararam para jogar na ausência de outros jogadores que estão lesionados. Parabéns pela máxima força que hoje tivemos aqui, parabéns pela forma como mais uma vez fomos capazes de estar frescos, estar com calma, impor o nosso jogo, fazer um grande jogo aqui. Foi pena, de facto, o resultado ser tão magro, mas acima de tudo, dar os parabéns a estes jogadores, que é isso que merece falar dos jogadores que estão aqui, falar dos jogadores que nos vieram ajudar a continuar neste campeonato, e nós queremos, como te disse, temos um líder que, se tudo correr normalmente, vai ser campeão, e nós o que temos que fazer é a obsessão de melhorar os nossos processos, melhorar os nossos jogadores, e dar os parabéns hoje aos jogadores que entraram, porque foi um jogo extraordinário, quer naquilo que tem a ver com o foco, nas tarefas técnico-táticas, como naquilo que tem a ver com o desempenho ofensivo. Olha, felizmente, as vezes que eu vim aqui jogar hoje, foi onde eu particularmente senti menos o calor, obrigado a quem trata disso, acho que hoje estava um tempo até bastante agradável para se chegar aqui, vínhamos preparados para esse bafo, para essa dificuldade, que é o tempo aqui, mas felizmente acho que tudo correu certo, tirando o gramado, mas enfim, é o que é, e em relação ao Deverson, é um jogador que está marcado na história do Palmeiras, juntamente com todos aqueles que o ajudaram a conquistar a Libertadores, eu já sei que vocês aqui gostam muito de criar o herói e o vilão, ele foi um jogador importante, enquanto trabalhou connosco, foi uma decisão na altura que tive que escolher entre ele e o Borja, e felizmente, que a decisão foi muito bem tomada, e eu acabei por optar por ele, e acabamos por encostar o Borja, e o que lhe posso dizer, é agradecer tudo o que ele fez pelo Palmeiras, enquanto eu fui treinador, por tudo aquilo que ele nos ajudou, gravou o nome dele na história do clube, como todos os outros, e desejo-lhe a maior sorte do mundo, porque ele é um menino grande, é um moleque grande, é um moleque que tem um coração muito grande, só lhe desejo muita saúde, muita cabeça, e que desfrute da vida, porque todos nós que aqui estamos temos tempo limitado, então há que aproveitar. A última. A atenção já no jogo de quarta-feira, o Palmeiras começa a decidir uma vara na semifinal na Libertadores, se você é o técnico que está no cargo, vivo ainda, de todos os exemplos, se você é o que está mais longo no cargo, você acredita que esse trabalho de desempenho, também o tempo no cargo facilita, porque o Palmeiras conquiste uma vaca na semifinal? Eu queria só dizer-vos a vocês todos aqui, que eu só estou no cargo porque nós ganhamos. Isto é muito pragmático, eu só sou treinador ao tempo que sou porque ganhei, porque se não ganhasse, isto é muito simples para mim, o futebol é resultado, ponto. e eu só estou aqui e não me mandar embora porque ganhei, porque se não ganhasse acontecia-me a mim, o que acontece à maioria dos treinadores. em relação ao que falaste na continuidade da pergunta, é um jogo de cada vez, vamos defrontar um adversário que é muito competitivo, é muito organizado, as observações que já fizemos, percebemos as dificuldades que vamos encontrar, se estão nesta competição, se vieram discutir esta eliminatória, é porque têm qualidade, e como eu vos digo, eu respeito muito os adversários, e isso é uma coisa que está dentro de nós, e temos que fazer isto, é dar o nosso melhor, respeitar os adversários sendo da mesma forma, e tem tantas possibilidades de passar eles como nós, agora nós quando traçamos os nossos objetivos ao longo do ano, não é novidade para ninguém, até na Copa do Brasil que fomos eliminados, queríamos muito passar à fase seguinte, e infelizmente nós não conseguimos passar, porque fomos eliminados, mas temos essa ambição em todas as competições, que entrámos e não foge à regra, agora, como eu te disse, é preciso respeitar muito o nosso adversário, e sabemos que vamos passar dificuldades, porque já tenho a oportunidade de ver este adversário, é extremamente organizado, e não é por acaso que está a disputar a passagem à fase seguinte. Obrigado, obrigado.